Segundo Crônicas, capítulo 31 Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Versículo 20 Celebrada Páscoa e encerradas as atividades, todas as estátuas, postes, ídolos e altares pagãos que se achavam em Judá foram destruídos. Como um só homem, os israelitas que se humilharam e dispuseram o coração para buscar o Senhor, eliminaram tudo aquilo que fazia de Judá um lugar de adoração dividida. Deitando abaixo os objetos de culto abominável, deram início a um tempo semelhante aos dias de Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 26 Restabelecido o verdadeiro culto a Deus, Ezequias precisava reaver o pleno e ordenado funcionamento da casa do Senhor. Divididos por turnos, os sacerdotes e levitas retornariam às suas funções, recebendo o que lhes era devido, como está escrito na lei do Senhor. Este encargo, no entanto, não se deu inicialmente pelas mãos do povo, mas do seu rei. Ezequias, da sua própria fazenda, destinava a sua devida contribuição para o serviço de Deus. Não exigiria do povo algo que ele mesmo não cumprisse com rigor e com tremor. A resposta do povo revela a importância de uma liderança influente. Os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Sob a liderança de Ezequias, seu firme caráter e eloquente exemplo, todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros, segundo Crônicas capítulo 30, versículo 25, compreenderam o chamado além da coroa. Não questionaram sobre o destino das ofertas, mas com fidelidade se ouveram santamente com as coisas sagradas. Ao ver aqueles montões e montões de ofertas, Ezequias e os príncipes de Judá bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel, porque houve liberalidade na fidelidade. Ainda que aqueles montões correspondessem a uma quantidade que sobrava, não era o volume que importava, mas a entrega voluntária de suas vidas a Deus. O egoísmo deu lugar ao altruísmo, a idolatria que os afligia, deu lugar à adoração que os satisfazia. Quando falamos de mordomia cristã ou de dízimos e ofertas, a última coisa que importa é o valor econômico. Ezequias não viu naquelas ofertas montões de riquezas perecíveis. Ele não disse, bendita sejam estas ofertas, e sim, bendito seja Deus e o povo que Ele escolheu. O que nos leva à seguinte reflexão. O que ofertamos a Deus, nossos talentos, nossos tesouros, nosso tempo e nosso templo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 ao 20. Glorificam a Deus e revelam que pertencemos ao seu povo eleito. Naquele período memorável, Judá e até mesmo o Reino do Norte foi privilegiado com um líder que fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Um rei que os governou com um firme e infalível fundamento, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, pois de todo o coração o fez e prosperou. Há um restante agora. Alguns que escolheram se humilhar diante de Deus e invocá-lo com inteireza de coração. A estes, foi dada a última e urgente missão de dedicar-se à lei do Senhor e dela falar de sua casa para o mundo. Em um tempo sobremodo curto, precisamos nos dedicar a viver o Evangelho Eterno e, então, anunciá-lo com propriedade. O Senhor tem levantado seus atalaias atuais, que com poder e discernimento têm apelado ao Israel de Deus, que quebrem os ídolos do lar e busquem viver uma experiência pessoal com o alto. Músicas, filmes, entretenimentos em geral e até mesmo determinados alimentos ainda são considerados aceitáveis. E, ignorando os testemunhos que nos foram escritos, muitos estão bloqueando suas mentes à atuação divina. Ó amados, o Senhor deseja abrir depósitos de montões de bênçãos em nossa vida. Aceitemos o seu apelo por intermédio do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2 Vigiemos e oremos Bom dia, templos do Espírito Santo Rosana Garcia Barros Romano Garcia Couto Romano Garcia Couto Romano Garcia Couto A CIDADE NO BRASIL